Do alto do Morro da Cruz do Milênio se tem uma visão panorâmica da cidade. Por aqui é possível observar as belezas naturais pouco exploradas. É com paisagens assim que Maruí pretende investir no turismo rural e ecológico, além do religioso, que já é forte na cidade. São muitas as cachoeiras espalhadas pelo município. Fomos conhecer a mais visitada delas. A 20 quilômetros do centro da cidade, num lugar calmo e tranquilo, fica a Cachoeira dos Pilões. Outro atrativo por aqui são os pesquipagues. Esse recém foi inaugurado. Aqui, além de pescar, é possível ter contato com a natureza e apreciar o melhor da culinária local. Todos os anos, a cidade cedia uma das maiores festas religiosas da região. Realizada há quase um século e meio, a festa do Senhor Bom Jesus dos Passos, traz a Maruí milhares de fiéis que, movidos pela fé, vêm em busca de milagres. Muitos vêm até mesmo de outros estados, agradecer bênçãos e graças alcançadas. É em Maruí, na localidade de São Luís, que fica o santuário da Beata Albertina Berkenbrock. Albertina foi assassinada após resistir a uma tentativa de estupro em 1931. Considerada responsável por algumas graças alcançadas, A jovem, antes considerada mártire, passou a ser a primeira candidata à santa nascida no Brasil. A beatificação ocorreu em 2007, após 55 anos de espera dos fiéis. Música 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 Música